A Sura da Peregrinação Em nome de Allah, o misericordioso, o misericordiador Ó humanos, temei a vosso Senhor Por certo, o tremor da hora será coisa formidável Um dia, quando verdes, toda nutriz, distrair-se-á de quem estiver amamentando E toda mulher grávida depurá sua carga E tu verás os homens ébrios, enquanto não ébrios Mas o castigo de Allah será veemente E dentre os humanos, há quem discuta acerca de Allah sem ciência alguma E siga todo o demônio rebelde É-lhe prescrito que a quem o seguir, ele o descaminhará E o guiará ao castigo do fogo ardente Ya أيها الناس, إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسم ثم نخرجكم طفلا ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج اهتزت وربت نشاء نشاء e fazemos permanecer nas matrizes o que queremos até um termo designado. Em seguida, fazemos-vos sair crianças, para depois atingirdes vossa força plena. E há dentre vós quem morra, e há dentre vós quem seja levado a mais provecta idade, para nada mais saber após haver tido ciência. E tu vês a terra árida, então, quando fazemos descer sobre ela a água, move-se, cresce e germina toda a espécie de esplêndidos casais de plantas. Isso porque Allah é a verdade, e porque Ele dá vida aos mortos, e porque Ele, sobre todas as coisas, é onipotente. E porque a hora está prestes a chegar, indubitavelmente, e porque Allah ressuscita quem está nos sepulcros. E dentre os homens, há quem discuta acerca de Allah, sem ciência alguma, nem orientação, nem livro luminoso. Virando os flancos para descaminhar os demais do caminho de Allah, há para ele ignomínia na vida terrena, e faloemos experimentar, no dia da ressurreição, o castigo da queima. Diz-se-lhe-á, isso, pelo que tuas mãos anteciparam, e porque Allah não é injusto para conservos. E dentre os homens, há quem adore Allah vacilante. Então, se o alcança um bem, tranquiliza-se, e se o alcança uma aprovação, desvia sua face para voltar-se à renegação da fé. Perde a vida terrena e a derradeira vida. Essa é a evidente perdição. Ele invoca além de Allah, o que não o prejudica e o que não o beneficia. Esse é o profundo descaminho. Invoca aquilo cujo prejuízo está mais próximo que seu benefício. Que execrave o protetor e que execrave o convivente. Por certo, Allah, aos que creem e fazem as boas obras, fará entrar em jardins abaixo dos quais correm os rios. Por certo, Allah faz o que deseja. Quem pensa que Allah o não socorrerá na vida terrena e na derradeira vida, que estenda uma soga até o teto. Em seguida, se enfoque. Então, que olhe. Será que sua incídia fará desaparecer o que lhe suscita rancor? E assim fizemos-lo descer, como sinais evidentes. E, por certo, Allah guia a quem deseja. Por certo, os que creem e os que praticam, praticam judaísmo e os sabeus e os cristãos e os magos e os que idolatram, por certo, Allah decidirá entre eles no dia da ressurreição. Por certo, Allah de todas as coisas é testemunha. Desde que Deus sozinha, Não viste que adiante de Allah se prosterna quem está nos céus e quem está na terra, e o sol e a lua, e as estrelas e as montanhas, e as árvores e os seres animais, e muitos humanos? E sobre muitos destes, cumpre-se o castigo, e aquele a quem Allah avilta, não terá quem o honre. Por certo, Allah faz o que quer. Estes são dois adversários que disputam acerca de seu Senhor. Então, aos que renegam a fé, cortar-se-lhes hão trajes de fogo, sobre suas cabeças entornar-se-á água ebuliente. Com ela, derreter-se-á o que há em seus ventres e também as peles. E para eles haverá recurvados fustes de ferro. Cada vez que desejarem sair dele, por angústia, falos-ão voltar a ele, e dir-se-lhes-á, experimentai o castigo da queima. Én Allah يدخil الذين آمنوا e fazer os salisos de ferro. Por certo, Allah, aos que creem e fazem boas obras, fará entrar em jardins, abaixo dos quais correm os rios. Neles serão enfeitados com braceletes de ouro e com pérolas. E neles, suas vestimentas serão de seda. E serão guiados ao dito bondoso e serão guiados à senda do louvável. Neles serão guiados ao dito bondoso e ao dito bondoso. Por certo, os que renegam a fé e obstruem o caminho de Allah e da mesquita sagrada, que estabelecemos para todos os homens, seja o residente nela, seja o nômade, experimentarão doloroso castigo. E a quem deseja com injustiça fazer profanação nela, falo-emos também experimentar de doloroso castigo. E quando indicamos a Abrão o lugar da casa e ordenamos-lhe, Nada só se examin e purifica a minha casa, para os que a circundam e para os que nela oram de pé, e para os que se curvam e para os que se prosternam. E noticia aos homens a peregrinação. Eles te virão a pé ou montados em todo magro camelo, vindo de cada desfiladeiro distante. Para presenciar certos benefícios seus, e para mencionar em dias determinados o nome de Allah, sobre o animal dos rebanhos que ele lhes deu por sustento. Então deles comei e alimentai o desventurado, o pobre. Em seguida, que se asseiem e que sejam fiéis a seus votos e que circundem a casa antiga. Essa é a determinação. E quem magnifica os preceitos invioláveis de Allah, isto lhe é melhor junto de seu Senhor. E são-vos lícitos os rebanhos como alimento, exceto que é recitado para vós. Então, evitai a abominação dos ídolos, e evitai o dito falso. Sendo monoteístas sinceros para com Allah, nada lhe associando. E quem associa algo a Allah é como se caísse do céu. Então, os pássaros o arrebatassem, ou o vento o abismasse em lugar bem profundo. Essa é a nossa determinação. E quem magnifica os ritos de Allah. Por certo, isto é prova da piedade dos corações. Neles há para vós benefícios até um termo designado. Em seguida, seu local de imolação será a casa antiga. E para cada comunidade fizemos rito de sacrifício para mencionarem o nome de Allah sobre os animais de rebanhos que Ele lhes deu por sustento. E vosso Deus é Deus único. Então, islamizai-vos para Ele. E alviçara Muhammad a bem-aventurança aos crentes humildes. Aqueles cujos corações se atemorizam quando Allah é mencionado, e aos que têm paciência com o que os alcança, e aos cumpridores da oração, e que despendem do que lhe damos por sustento. E recém de Deus. E os camelos fizemos-los para vós entre os ritos de Alá, neles há bem para vós. Então mencionai o nome de Alá sobre eles, enquanto perfilados para serem imolados. E quando abatidos e caem sobre os flancos, comei deles e alimentai o pobre e o mendigo. Assim, submetemos-los a vós para ser desagradecidos. Nem sua carne, nem seu sangue alcançam Alá, mas o alcança a vossa piedade. Assim ele, Volos, submeteu para que magnifiqueis Alá, porque ele vos guiou, e alviçara a bem-aventurança aos benfeitores. Por certo, Alá defende os que creem. Por certo, Alá não ama a nenhum traidor ingrato. É permitido o combate aos que são combatidos, porque sofreram injustiça. E por certo, Alá, sobre seu socorro, é onipotente. Alá, sobre seu socorro, é um salão. 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 Os salões, uns pelos outros, estariam demolidos. Eremitérios, e igrejas, e sinagogas, e mesquitas, em que o nome de Alá, é Amiúdio mencionado. E em verdade, Alá socorre a quem o socorre. Por certo, Allah é forte, todo-poderoso. Esses são os que, se os empossamos na terra, cumprem a oração e concedem a zakah e ordenam o conveniente e coíbem o conveniente e coíbem o reprovável. E de Allah é o fim de todas as determinações. E se desmentem Muhammad com efeito antes deles, o povo de Noé, o de Ad e o de Tamud já desmentiram a seus mensageiros. E o povo de Abraão e o povo de Lot E os habitantes de Madian e também Moisés foi desmentido. Então concedi prazo aos renegadores da fé. Em seguida, apanhei-os. Como foi, pois, minha reprovação? E quantas cidades aniquilamos enquanto injustas? Então, ei-las deitadas abaixo, sobre seus tetos. E que de poços inutilizados e palácios elevados, abandonados. Então não caminharam eles na terra para que tivessem corações com que razoassem ou ouvidos com que ouvissem? Pois, por certo, não são as vistas que se enseguecem, mas se enseguecem os corações que estão nos peitos. E pedem-te que apreces o castigo, e Allah não faltará a sua promessa. E por certo, um dia junto de teu Senhor é como mil anos dos que contais. E a quantas cidades concedi prazo enquanto injustas? Em seguida, apanhei-as, e a mim será o destino. Diz-lhe, muhammad, ó homens, sou-vos apenas evidente admoestador. Então os que creem e fazem as boas obras terão perdão e generoso sustento. E os que se esforçam em negar nossos sinais, intentando escapar de nosso castigo, esses serão os companheiros do fogo. E o que nos ensinamos nos perdão? Comínate-os. E o que nos ensinamos nos sentidos? E o que nos ensino nos sentidos? O que nos ensino nos sentidos? E não enviamos antes de ti mensageiro algum nem profeta Sem que, quando recitava uma mensagem Satã lançasse falsidade em sua recitação Então Alá anula o que Satã lança Em seguida, Alá mantém conciso seus versículos E Alá é onisciente, sábio Para fazer do que Satã lança uma provação A aqueles em cujos corações há enfermidade E aqueles cujos corações estão endurecidos E por certo, os injustos estão em profunda discórdia E para que aqueles aos quais fora concedida a ciência Saibam que ele é a verdade de teu Senhor Então nele creiam E seus corações se humildem a ele E por certo, Alá guia os que creem a uma senda reta E os que renegam a fé não cessarão de estar em dúvida a respeito dele Até que lhes chegue a hora inopinadamente Ou lhes chegue o castigo de um dia estéreo A soberania nesse dia será de Alá Ele julgará entre eles Então, os que creem e fazem as boas obras Estarão nos jardins da delícia E os que renegam a fé e desmentem nossos sinais Esses terão aviltante castigo E aos que emigram no caminho de Alá Em seguida são assassinados ou morrem Certamente, Alá dá-lhes a belo sustento E por certo, Alá é o melhor dos sustentadores Certamente, falos a entrar em um lugar De que se agradarão E por certo, Alá é onisciente, clemente Essa é a determinação E a quem pune de igual modo com que foi punido Em seguida é cometida transgressão contra ele Alá com certeza o socorrerá Por certo, Alá é indulgente, perdoador Isso porque Alá insere o dia a noite no dia E insere o dia na noite E porque Alá é oniovinte, onividente Isso porque Alá é a verdade E porque o que invocam além dele é a falsidade E porque Alá é o Altíssimo, o Grande Não viste que Alá faz descer do céu água Então a terra torna-se verdejante Por certo, Alá é sutil, conhecedor Dele é o que há nos céus e o que há na terra E por certo, Alá é o bastante a si mesmo O louvável Não viste que Alá E que Alá submete o que há na terra E o que o barco corre no mar Por sua ordem E que ele sustenha o céu Para não cair sobre a terra Exceto com sua permissão Por certo, Alá Para com os homens É compassivo Misericordiador E ele é quem vos deu a vida Em seguida, ele vos faz morrer Depois, ele vos dará a vida Por certo, o ser humano é ingrato Para cada comunidade Fizemos ritos E eles observam Então, que eles não disputem contigo Acerca da ordem Invoca teu Senhor Por certo, estás em direção reta E se eles discutem contigo Dize, Alá É bem sabedor do que fazeis Allah julgará entre vós No dia da ressurreição Por aquilo de que Discrepáveis Não sabias que Alá sabe O que há no céu e na terra Por certo, isso está em um livro Por certo, isso é fácil para Alá E eles adoram, além de Alá Aquilo de que ele não faz descer Comprovação alguma E aquilo de que eles não têm ciência E não há, para os injustos Socorredor algum E depois i dê�â BPA fats Becul 하나 Be記 Beste A as-habit B-HHH B-B-E-C-E-V-E E quando são recitados para eles nossos evidentes versículos, tu reconheces a reprovação na face dos que renegam a fé. Quase atacam os que recitam para eles nossos versículos. Diz-e Mohamed, então, informar-vos-ei de algo pior que isso? É o fogo, Allah prometeu aos que renegam a fé e que execrave o destino. Diz-e Jesus. Diz-e Jesus. Oh homens, é vos proposto um exemplo, então ouvi-o. Por certo, os que invocais, além de Allah, não criarão uma mosca sequer, ainda que para isso se juntem. E se a mosca lhes tirar algo, não poderão recuperá-lo. O procurador e o procurado são fracos. Eles não estimam Allah como se deve estimar a ele. Por certo, Allah é forte, todo poderoso. Allah escolhe mensageiros entre os anjos e os homens. Por certo, Allah é oniovinte, onividente. Ele sabe o que está diante deles e o que está detrás deles. E Allah são retornadas às determinações. Oh vós que credes, curvaivos e prosternaivos, e adorai a vosso Senhor, e fazeio bem na esperança de serdes bem-aventurados. E adorai a vosso Senhor, e adorai a vosso Senhor, e adorai a vosso Senhor. E lutai por Allah, como se deve lutar por ele. Ele vos elegeu, e não vos fez constrangimento algum na religião. A crença de vosso pai Abraão. Ele vos nomeou moslimes, antes e agora neste, para que o mensageiro seja testemunha de vós, e vós sejais testemunhas da humanidade. Então cumpri a oração, e concedeis az-zacá, e agarrai-vos a Allah. Ele é vosso protetor. Então, que excelente protetor, e que excelente socorredor.